O Brasil venceu o revezamento 4% no Campeonato Mundial de Atletismo em Yokohama, no Japão. E hoje os atletas que fazem parte da equipe campeã foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. O Brasil passou a China! Vamos, Paulo André! O Brasil venceu! Uma vitória suada, emocionante e muito comemorada. Paulo montou a estratégia da final e assumiu a responsabilidade de ser o último a receber o bastão do revezamento. Cruzou a linha e fez história. O chinês reage junto comigo e fica na minha frente, porém eu consigo, tive a felicidade de ultrapassá-lo e ter a tranquilidade, paciência. Nesta terça-feira, os atletas foram recebidos no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. E receberam um reconhecimento do governo federal. Não imaginaria que ia dar esse percurso todo para nós chegarmos em Brasília. E eu sou muito grato por tudo que está acontecendo na minha vida. Os cinco integrantes da equipe masculina de revezamento são militares que participam do programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. Um apoio fundamental para que eles conquistassem a vitória. O programa vem para nos apoiar completamente. Eu falo por mim, eu não tenho clube. A camisa que eu uso do clube é simbólico. A gente não recebe ainda salário, a gente não recebe nada. Então eu sobrevivo do programa. Segundo o secretário especial de esporte, o programa de atletas de alto rendimento transformou o Brasil numa potência militar esportiva. Nos tornamos uma potência mundial esportiva militar e reconhecido por todos os países que participam dessa agremiação que se chama o Conselho Internacional do Esporte Militar. E o plano do governo federal é ampliar o apoio ao esporte, principalmente nas categorias de base. Nós vamos democratizar, vamos colocar lá na escola, lá na base. Inclusive nós vamos aumentar o Bolsa Atleta, nosso plano é triplicar a Bolsa Atleta, inclusive para os meninos lá das escolas serem estimulados. Agora é focar nos próximos desafios. Imagina, se a gente já conseguiu ser medalhista com todos os militares num campeonato mundial, então no mundial em torre, no mundial militar, a gente pretende chegar muito mais forte para agregar na equipe e poder se consagrar campeão em todas.